A corrupção, mas o crime organizado, se, por exemplo, tinha forças de defesa e segurança, tinha imigração, crime organizado infiltrante, tinha o Estado do mundo, portanto, tinha polícia, tinha forças, tinha serviços de imigração, nem tem que o que matam, tem que disciplinar 100%. A corrupção, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a gente, a gente. Isso não acontece, está no mundo.